Prepara o coração, luz vermelha acesa, no apagar valendo, o ronco dos motores soa forte aqui em Tarumã. Largou bem o Schumann. Olha só por dentro o Juventus e o Giacomazzi. Lado a lado aí disputando a segunda colocação com o Valentini. Uma pegada bonita já nos metros iniciais. O Broca já correu algumas com a gente, com o Odd. Muito bem, a gente vai acompanhando os Opalas aí já na primeira colocação. O Schumann, o segundo é Valentini, o terceiro é o Giacomazzi. O pessoal tá bem consciente na tocada. Mas a briga bonita, lembrando que são quatro cargos da força livre aí. Foi o Schumann. Schumann foi, 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 foi. Bandeira amarela já nesse início de prova. Ah, sem dúvida, não tem o que fazer. Milton, é o Dietrich pai ou é o filho que tá na rua? Ah, eu não cheguei a ver, o Dietrich eu não cheguei a ver. Ah, passou reto, hein. Foi na grama. Ah, uma pena mesmo, hein. Quando acabou a traseira indo embora. Aliás, que sorte ali passou. O Valentini. Na frente do... O Valentini passou, ele passou na frente do Diaco, deve ter ido nos freios ali. Uma pena pancada ali. Ó, voou a tampa traseira lá no... Atrás do muro. Vou te saber. Tem um churrasquinho lá? Tem, só chegar. Vou chegar e ia para fora. Sobe lá na um lá. Ó, hoje eu trouxe a mulher, a filha, o sogro, a sogra e até o rosto. Relargou, valendo. Lado a lado, olha a pressão. Olha aí o Diaco. Largou bem pra caramba. O Diaco, como que é? A gente intimou ele pra vir pro grid. E ele veio. E ele veio, tá aí. Ah, mas o Valentini não entregou, né. Por fora ele conseguiu. Quero mandar um abraço pra Isabelle. Pão de mel, a esposa do Diaco. Olha o dentro. Agora ele tomou a posição. Reinício de prova. O Opala 71. Warren Diaco. Versus o Green Valentini. É, o Diaco toca a faca no dente. Quarça do Chiquinho, hein. Foi pra grama e deu um toque. Ó, o Diaco fechando a porta na um. Fechou a porta. A melhor volta é do Diaco Masi. Olha aí, 23. Mas olha só por fora. Nesse momento o protagonismo é na força livre do... Do Rec Junior é o quinto. Sexto é o Dinei Berandinelli e o Iki Ramos. Sétimo é o Marcelo Vieira. E aí na imagem Zé Valentini, Opala 11. Estamos estampando ele, que é o segundo colocado, perseguindo o Warren Diaco. O Diaco deu uma respiradinha de leve ali. A imagem pra você na tela. É isso que é bonito de ver. É, disputas limpas, bonitas, mas todo mundo desrespeitando. É uma aula de disputas hoje aqui. Faltando 20 segundos. Você acompanha por enquanto o Diaco Masi vai mantendo a primeira colocação. Lembrando que o Zé Valentini... Vai abrir a última volta agora. O Zé Valentini largou na segunda colocação. O Diaco largou na terceira. E agora o Zé Valentini vem com faca nos dentes. É a última volta. Vamos ver a passagem aqui do Diaco. O Diaco passa em 1.16.4. 1.16.5. Passou o Valentini. Últimos metros. 3.039 metros pra eles. Serginho que estreou, não faz muito e já tá andando muito bem. E olha o Zé Valentini. Vem estudando o Diaco. O Diaco vai aí. O Diaco que na prova de Iguaporé ficou de fora. Ficou assistindo pelo YouTube e se mordendo todo. Ah, ele veio bem louco agora, né? Veio com tudo. Tá aí ele. Mas ele tá com um ritmo melhor. Dá pra ver nitidamente no visual que... Seguir assim é dele. É só seguir pro abraço agora. Dificilmente vai perder. Se não errar, é dele. Vamos acompanhando últimos metros. A bandeira quadriculada já tá no posto do PSDP. 3.10. Então já a passagem tá tranquilo. E aí agora eles vão receber a bandeira quadriculada. Vão agrupar e teremos a segunda prova em instantes. Você vem comigo. Vem na cara do Diaco. Vem na cara do Valentini. Agora de reto. Seis canecos linguistas despejando potência lomba acima. Vamos ver agora. Nesse momento a gente vê aí o Diaco. Olha o Valentini vem vindo forte. Mas a bandeira quadriculada vai pra ele. Vem, 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 vem. Giacomo! Juliano! Relargar a segunda bateria. Segunda bateria. Você vai acompanhando. Larga bem aí o Giacomassi. Vamos acelerando o forte. Você vai acompanhando. Olha o Zé Valentini por fora na curva 1. Tem que aplaudir. Aí ele se apresenta sempre por fora, né? Se apresenta lado a lado. Só que na 2 fica mais difícil de manter ali, de conseguir. Mas ele vai. Olha, rapaz, o Valentini. Ele se mede. Ele não quer saber. Ele é carne de pescoço. Tá aí com vocês na imagem. O Zé Chitarman esse fim de semana é sempre bom. Mas eles estão se puxando, hein? Liberaram a pista. Tinha bastante coisa pra fazer. No Fiat Odd nós temos o Nando Brock. Olha só, mais uma vez. Ele não é replay, hein? O Valentini sempre bota por fora na 1, né? Ele tá induzindo o Diaco a errar. Tasqueto Júnior. E o Rec na quarta. E vem fechando a porta. 14,590. Mais rápido do que a volta mais rápida. Ó. O pessoal aí tá ligado conosco. O Valdir Machado. Estamos aqui na Santa Isabel, via mão. Apreciando esse espetáculo. Grande abraço. Valeu. E olha, mais uma vez. Insistindo. Nós estamos há 40 minutos pra terminar essa... É mesmo. Toda volta é a mesma coisa, né? É, mas... Vamos acompanhando o Diaco. Agora nós já conseguimos sair o melhor da 1 e... Já vai fazer a 2. Isso aí. Mais uma vez no oferecimento da Lelo Lelo. Mecânica VVR Racing. MGA Sistemas. Plus Veículos. Metal Terra Performance. Olha a disputa do primeiro e segundo colocado. É a Força Livre 2. Por fora do laço, hein? Por fora eu já vi outra passagem bonita no laço, hein? Ah, é. Tem que ter... Olha. É... Por fora do laço aí. É uma manobra de alto gabarito. No oferecimento do pneu best com brakes, Menegaro John Deere, Evernell, Leos Abro Lubrificantes. E, claro, um abraço pro pessoal da Triadê Incorporadora, que tá aí conosco, Paulinho e Jones Lanzari. Ah, vem bafiando, hein? O Diaco deve estar morto dentro do carro, que isso aí cansa demais ser atacado desse jeito. E olha só o pessoal na torcida aí. Mais uma vez, meu muito obrigado pela audiência na arquibancada virtual aqui do Curva do S e do Portal High Speed ICB TV Play. Últimos metros. O Roran Giacomo. Roran de Giacomo vem vindo forte. Grande Edgar Degas na torcida pro Gabriel Matzenbach em 2.99. Agora é dele. Dificilmente vai conseguir. Vem pra cá. Mais uma vitória dele. Vem. Assina teu nome. Vem. Juliano Giacomazzi. Na primeira colocação. Que pega, hein?